E aí, tudo no canal do 7 minutos de novo, hein? Rap do Midora Eu sempre fui um herói Do Nerd Hits Vamos lá, em um, dois, três Zá Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Eu era só outra criança Que sonhava em ser um herói de verdade Mas dizem que não há esperança Porque eu nasci sem nenhuma individualidade Como alguém sem poder Vai proteger outras pessoas Mas não posso me render Não importa o que acontecer Um herói não é você Meu nome é M.Tonier Nasci num mundo onde todos têm superpoderes Onde heróis arriscam a vida pelo bem comum Meu maior sonho é salvar o mundo como todos eles Mais superpoderes Eu não tenho nenhum Mãe me diz que não é verdade Isso não é justo Se não tem individualidade Então eu sou inútil Eu quero ser como o All Might Proteger o mundo Não vou desistir do meu sonho Eu vou fazer de tudo Por muito tempo eu fui humilhado e maltratado Mas na jornada de um herói Sofrimento faz parte Meu amigo de infância sempre me chamou de fraco Mas eu vou provar pro Kachan que eu não sou um covarde Eu não acredito Na hora do perigo Fui perdendo minhas forças Será que estou morrendo? Então eu vejo um brilho Seguido de um sorriso E ele me dizia Não precisa ter medo Agora está tudo bem porque o All Might está aqui O maior herói de todos na minha frente eu vi Você é minha inspiração Eu quero ser igual a ti Enfrentar os meus vilões e nunca deixar de sorrir Sou impedido de socorro Kachan está em perigo Meu corpo move sozinho pra salvar o meu amigo É nesse dia que a verdade se constrói Eu não posso me tornar herói Porque eu sempre fui o herói Meu sonho vai ser real Você é o herói de verdade Que não viu em mais ninguém A determinação de alguém Que é capaz de sacrificar a própria vida Tentando defender alguém Por isso eu treinei Pra poder ir mais além E me provar alguém Capaz de fazer o bem Cada teste eu passei E eu me superei Acredito eu entrei Aluno da UA Nunca nesse estado que você acredita Mesmo que o mundo te diga Que são só sonhos bonos Eu era só um garoto Acreditando em sonhos E essa história de como eu me tornei O maior herói de todos E mesmo que o seu sonho pareça Impossível de alcançar Você tem que acreditar Todos podem duvidar Mas Meu sonho vai ser real Você veio hoje em verdade Eu herdei uma fora Do superpoder do amante Vou lutar pelo bem mesmo Que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói Você também consegue Detroit Space Tá aí Sete minutos Rap do rap do Midoriya E referência do primeiro Rap do Midoriya Massa demais Sete minutos Aí E cara Eu não acredito Que eu me arrepiei Não Na moral mesmo Me arrepiei Tem umas partes Lá que eu me arrepiei Meu Caraca Eu não pensei Que eu ia me arrepiear Mas como eu digo Sempre Do Pablo É aquela voz Que você Pensa que ele Começa tímido Mas Com a crescente Do rap Vai ficando O cara Vai ficando Mais Estral É demais Deixe seu like Compartilhe Se inscreve O canal Que é muito potência Fazer isso O link do vídeo Vai estar na descrição Vai lá Confere Até o próximo Rillette